Vou descer aqui agora a ladeira aqui da fazenda Serra Branca Papai do céu, abençoe e nos proteja Vamos que vamos Assim, nas manhas Olha ela hoje Por que não fez? O cantor já vai estar ali nos esperando Agora ali só vai puxado O carro pico já goou aqui hoje Mas se aguardar o jeito que está aqui vai piorar Então eles estão aguardando ali Ó, o grandão já está vindo lá Vai puxar nós Bom dia Só vai puxado Vamos lá Dá um tempinho aqui agora Dá um tempinho aqui E aí E aí E aí E aí